A violência contra a mulher é um assunto que merece ser refletido no dia de hoje. Dados do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos apontam que em 2020, mais de 105 mil denúncias foram registradas nas plataformas do Ligue 180 e do Disque 100. Desse total, 72% são registros referentes à violência doméstica. Já 28% estão caracterizados pela violação dos direitos civis e políticos. Com o objetivo de combater e diminuir os números de violência contra a mulher no Brasil, o governo federal atua a partir da campanha A Força da Mulher Brasileira Impulsionando o País. A campanha foi lançada na manhã de hoje e tem como foco promover uma cultura de respeito e valorização da figura feminina em qualquer espaço social. Nós decidimos fazer uma campanha mais positiva, de motivação, de dizer para a mulher está tudo ruim, mas vai passar e depois que passar vocês serão responsáveis por essa retomada no Brasil. A campanha também tem o intuito de valorizar a presença da mulher no mercado de trabalho a partir do projeto piloto Qualifica Mulher e Plano Progredir, que incentiva a autonomia socioeconômica das mulheres no Brasil. A Secretária Nacional de Políticas Públicas para Mulheres também esteve presente no evento e ressaltou as estratégias que serão adotadas para o funcionamento da campanha. O nosso objetivo é unir ações de inclusão produtiva desenvolvidas no âmbito do plano Progredir e do projeto Qualifica para que mulheres em situação de vulnerabilidade social sejam beneficiadas, pois sabemos que muitas das mulheres acabam se submetendo à situação de violência por dependerem economicamente de seus agressores. Para combater os índices de violência contra a mulher no país, é só ligar para a Disque 100 ou 180. Os canais da Ouvidoria Nacional também recebem denúncias de violência contra crianças e adolescentes, pessoas idosas e com deficiência. Políticas públicas voltadas para mulheres precisam ser cada vez mais incentivadas para a construção de uma sociedade sem violência e sem preconceito contra a mulher e com mais respeito, confiança e reconhecimento da força feminina. Políticas públicas O que é isso?